Bem-vindo ao Devocional Diário com o Pastor Márcio Souza. Hoje, na série Dieta Espiritual, vamos explorar o alimento da oração. Prepare-se para um momento de reflexão e crescimento espiritual. Olá, querido ouvinte! Aqui é o Pastor Márcio Souza e hoje vamos continuar nossa série Dieta Espiritual. Na temporada, o alimento da oração. No episódio de hoje, vamos explorar o tema Orar é Importunar, baseado em Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8. Vamos ouvir a mensagem do Evangelho. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus nos ensina, através dessa parábola, a importância da persistência na oração. A palavra Importunar pode ter uma conotação negativa, mas aqui ela é usada para ilustrar a necessidade de sermos persistentes e insistentes em nossas orações. Deus deseja que sejamos como aquele amigo que, mesmo à meia-noite, não hesita em bater na porta e pedir ajuda. A persistência na oração não é sobre convencer Deus a nos dar o que queremos, mas sim sobre demonstrar nossa fé e dependência total dEle. Quando oramos persistentemente, mostramos a Deus que confiamos em sua provisão e que estamos dispostos a esperar pelo seu tempo perfeito. Então seja persistente. Não desista de orar, mesmo quando a resposta parece demorar. Deus ouve cada uma de suas orações. Confie em Deus. Acredite que Deus sabe o que é melhor para você e que Ele responderá as suas orações no tempo certo. Mantenha a fé. A oração persistente fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus. Queridos ouvintes, desejo que vocês pratiquem a persistência na oração esta semana. Escolha uma necessidade específica ou um desejo do seu coração e ore sobre isso todos os dias. Não desista, mesmo que a resposta não venha imediatamente. Confie que Deus está ouvindo e que Ele responderá no tempo certo. Vamos juntos fortalecer nossa vida de oração e nossa fé em Deus. Até o próximo episódio e que Deus abençoe a todos. Até a próxima!